E aí galera, eu tenho que falar pra vocês que eu tô um pouco chateado. A gente voltou de viagem recentemente, pois é, a gente ficou lá em Las Vegas com o Rinaldinho, com o Biel, foi muito maneiro mesmo. Ah, meu amor, viveu o banheiro, corre aqui. Vamos comprar? Já tem 30 segundos pra escolher uma coisa, o que você escolher, eu e o Biel vão rachar. Pronto. Vai, rapaz, 30 segundos, tá valendo já. Pega logo então, meu amor. Bom, gente, a gente acabou de sair do médico, o Biel tá levando o Rinaldo aqui no colo mesmo. Como é que tá pra você ver? Olha, tá parecendo que a gente tá entrando, tipo, num brinquedo. Gente, aqui tem uma entrada. Viu, não falei? É uma porta do freezer, que você entra e eu brinco. Como é essa? Ih, aqui é geladão, ó. Aqui é frio. Tchau, Luiz. Meu Deus, ele foi com Deus. Não, eu tô gostando muito, porque, tipo, tá vazio. Olha só, nunca vi Las Vegas assim. Clima, tá bom também, né, amor? Porque, assim, tá frio, mas não é aquele frio insuportável. É. O Tesla. O Tesla? Você tá no lugar mesmo? Aham. De verdade? Sim. Qual que é o modelo? Model Y. Não duvido. Meu Deus, meu namorado. Muito fora, muito fora. Oi, tem que chover? Caraca, o dela é melhor. A Rafa, ela não tava nem aí pro que ela queria. Ela pegou os quatro barbeadores diferentes aqui. Barbeador de nariz, barbeador de perna. Escova de dente. Ah, velho, pelo amor de Deus. Escova de dente, tem o que? Elétrica isso aqui? Olha só o café da manhã em geral. Olha o do Reinaldo, parece um almoço. Porque a gente sempre compra seguro saúde, mas nunca precisa usar. Então, dessa vez, nosso amigo vai precisar usar, porque ele tá com muita dor de garganta. Gente, a gente acabou de sair do médico. O Biel tá levando o Reinaldo aqui no colo. A Rafa falou, é verdade, galera, que tem uma barraca. Quando você entra, tem um caminho aqui por baixo. Eita, a gente tem que ir bem abaixado. A moça entrou no nosso quarto, tipo, falando que tinha que entrar. Peguei essa toalha aqui, coloquei e abri pra ela e ela, tipo, começou a olhar tudo. Aí eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ela, tipo, falou que ela não podia falar e que algumas pessoas fazem algumas coisas estúpidas. Ela usou essa palavra e que ela precisava ver se a gente tava seguro. Eu acho que ela tá procurando alguém escondido. Aqui no nosso quarto, ela olhou no banheiro e olhou tudo, gente. Eu fiquei, tipo, caraca, o que que tá acontecendo? Sério, foi muito maneiro. Por isso, ainda tem uma bagunça tremenda aqui na mansão. Olha isso daqui, sério. Tem mala espalhada, brinquedo, tem fita, tem roupa, tem muita coisa, sério. Só que eu tinha esquecido que aconteceu uma coisa antes da gente viajar que me deixou bem chateado. Vocês vão entender o motivo. A Rafa tá aqui na cozinha e eu vim falar com ela. Rafa, o que que você tá fazendo aí, hein? Frango. Que frango é esse? É uma receita, receita diferente? Eu tô botando esse de molho aqui pra ver se fica igual àquele que a gente fala no Estados Unidos. Ah, frango com molho teriyaki, né? É. Eu acho que vai ficar uma delícia, Rafa, eu quero provar. Mas eu tava falando com o pessoal aqui que eu tô bem chateado, porque antes da gente viajar, nós fomos roubados. É verdade, gente, nós fomos mesmo. A Rafa tá rindo porque o item que roubaram da gente é um item que, assim, a gente nunca imaginou que poderia ser roubado. Esse item não. Outros itens até tudo bem. Mas esse item... E agora vocês vão entender qual item sumiu aqui da mansão. E esse daqui foi o lixo, né? Que a gente acumulou durante esse final de semana. Até porque a gente voltou e já voltamos no meu aniversário. Então, já tem o lixo aqui porque a gente fez churrasco e tal. Cadê a nossa lixeira? A nossa lixeira foi roubada. Sério, foi roubada mesmo. Antes da gente viajar, a gente procurou, a gente rodou aqui a rua umas quatro vezes e simplesmente a lixeira sumiu. Pra quem não sabe, aqui no nosso condomínio, assim, é bem seguro, né? Por exemplo, tô andando aqui de noite, é bem tranquilo. A gente achou que um vizinho tivesse pego, enganado. Mas, sério, sumiu a lixeira e a gente não conseguiu encontrar mais. A gente até falou com o pessoal do condomínio que eles ficaram de olhar nas câmeras, mas eles não olharam. Tem uma lixeira ali, ó, gente. Eu jurava que essa daqui poderia ser a nossa. Mas eu também acho que não é essa. Porque a gente voltou pra ver nos vídeos do canal e a gente viu que aquela lixeira já tava ali antes da nossa lixeira sumir. Então, agora, gente, o nosso lixo fica aqui. Porque a gente ainda não teve tempo de comprar outra lixeira. A gente andou, andou, andou e realmente a nossa lixeira sumiu e vaporou. Aí vocês devem estar se perguntando, Luiz, mas a casa de vocês não tem câmera de segurança? Tem sim, gente. E no dia que a lixeira sumiu, ela flagrou uma coisa. Só que não deu pra ver. Por quê? O jardineiro tinha vindo pra fazer a grama, né? E aí ele pegou a lixeira. Ó, a câmera aqui, até acendendo, porque a câmera tem luz também. O rapaz que faz a grama, ele colocou a lixeira ali naquele lado, no lado esquerdo. Dessa forma, não detectou quem era, quem realmente veio aqui e pegou a lixeira. Porque tava do lado do arbusto de lá. Então sim, gente, a nossa lixeira sumiu. E nós temos uma missão. Comprar uma lixeira nova pra mansão. Oi, mozão. Deixa eu provar. Vamos ver se tá bom ou não, rapinha. Nossa, muito bom. Pode fazer mais? A Rafa tem os dotes culinários perfeitos, gente. Ela cozinha muito bem. Eu gostei muito desse frango. Como eu tava falando, a primeira missão de hoje vai ser comprar uma lixeira nova. Bom, vamos lá, galera. Eu vou comprar aqui a lixeira e dessa vez eu vou comprar duas lixeiras. Eu vou comprar uma de lixo reciclável e uma de lixo normal. Então vamos lá, eu vou comprar aqui primeiro essa verde. Eu acho que essa daqui é bacana. Vai chegar terça. E a outra lixeira que eu vou comprar vai ser essa daqui, gente. Tá vendo como é caro? Não é barato não, ó. É caro. Tem várias cores. Preto, verde, vermelho, marrom, laranja, cinza. Qual cor, Rafa? Azul. Qual cor de lixeira? Tem azul ou cinza? Azul. Então eu vou comprar dessa cor mesmo, da cor azul. Depois da primeira missão ter sido concluída, vamos para a segunda missão do dia. Arrumar toda essa bagunça. Porque, pelo amor de Deus, a gente chegou, já tem um tempo e tá aqui. Primeiro eu tenho que saber da Rafa o que eu vou fazer com as coisas dela. Rafa, as coisas que estão da sua mala, dentro da sua mala, o que eu faço com essas coisas? Deixa e leva pra onde? Lá pra cima? Ela falou pra eu levar lá pra cima. Então, as coisas que estão aqui são da Rafa. Eu vou tacar tudo dentro dessa mala e vou levar lá pra cima. Vocês vão ver uma mágica acontecer. Nessa parte aqui, que tá uma bagunça tremenda. Nessa outra parte, que também está bagunçada. E, por fim, nessa aí, principal parte. Vamos começar. E olha só que horas são, galera. 2h16 da manhã. Sério, tá muito tarde. E pra quem tá perguntando se eu consegui terminar a arrumação da sala, não consegui. Eu consegui tirar várias coisas, mas tudo que tá aqui, eu tenho que subir e levar lá pra cima. Então, já é um trabalho bem maior. E como já são 2h da manhã, eu resolvi não fazer. Mas, vocês vão ver uma diferença bem grande de como tá a sala agora pra como tava antes. Tá vendo? Olha só. Aqui já não tem mais nada. Nessa parte aqui, tá praticamente arrumadinho só os computadores. Na mesa, também, só mais algumas coisas. E aqui, nós temos uma coisa muito importante, gente. Olha ali, olha ali, olha ali. Uma placa do YouTube. Sim, é a minha placa de 1 milhão de inscritos. Então, se você se inscreveu no canal, muito obrigado. Me ajudou muito a bater essa meta de 1 milhão de inscritos. É uma meta muito importante aqui pro canal, né? Porque eu tenho outro canal, Rafa e Luiz, também. Mas esse canal aqui é um canal pessoal, que eu posto várias coisas que lá eu não posto. Então, vocês que estão se inscrevendo, estão chegando, sejam muito bem-vindos. Porque vão ter mais vídeos aqui. Se inscreve. E falar no canal Rafa e Luiz, também, ó. Nós ganhamos esse presente aqui do YouTube. Que é uma toca-disco, né? Toca aqueles discos de vinil. Eu não sei usar muito bem, não, né? Mas eu achei bem bonito, a gente colocou aqui. E pra quem acompanhou o vídeo do aquário, que eu tava tentando salvar os peixinhos. Vocês viram que ele não tá mais ali, onde ele ficava, porque deu ruim. Todos os peixes morreram e eu desisti do aquário. Mas, se vocês quiserem que eu crie outro animalzinho, outro bicho. Seja mais fácil, né? Porque o aquário tem que ter muito, muito cuidado, muito talento, também, pra cuidar de um aquário. E agora, voltando a falar sobre um milhão de inscritos que eu bati, que eu tô muito feliz. Galera, comenta aí embaixo desafios. Eu quero fazer um vídeo com vários desafios. E nesse vídeo, eu também vou abrir a placa de um milhão de inscritos. Então, comenta aqui embaixo o desafio. Vai ser um vídeo mega especial. E você que não é inscrito, se inscreve agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta muito, se inscreve no canal, pra não perder os próximos. Um super beijo. E até o próximo vídeo, né? Tchau!